Hora de falar de rigoto aqui no programa, rigoto que é sinônimo de alfaiataria perfeita, loja direto de fábrica, o que significa valores e condições muito boas, não é, Carol? E claro que quem tem uma alfaiataria perfeita com casacos e blazers perfeitos, faz também aquela roupa do nosso dia a dia com uma modelagem maravilhosa. Isso que tu trouxesse hoje, não é, Carol? Exato, e se eu trouxe hoje as opções de roupas um pouco mais fresquinhas? Agora, né? A gente quer uma roupa mais fresquinha e olhem o que tá, o charme dessa bermudinha com essa camisa. Primeiro, assim, ó, gente, eu tô adorando, eu tenho algumas camisas da rigoto e eu adoro que ela não tem esse punho, que eu acho que tem tudo a ver com essa época, assim, de verão, não é, Carol? Parece que a camisa fica mais leve, não é? Isso, ela tira aquele peso, né? Tira o peso, ela não tem a gola, o que fica perfeito também na hora de vestir, E essa camisa, gente, ela fica bem modelada no corpo, ela veste muito bem, sem contar que essa cor tá maravilhosa, né? É, a racota é uma cor que ilumina, né? A pessoa e além de tudo... Fica lindo. Não, e até pra quem tá bronzeado também fica lindo. Isso, ressalta, né? Vamos mostrar uma outra opção, ó, Carol. Olha aqui, ó, gente. Esse aqui é um tom sirtom, tá? É um monocromático, só que com cores um pouquinho diferentes, mas que também fecham super bem, né, Carol? A gente também tá trazendo, né, agora as regatinhas, assim como essa que a Carmen mostrou, tem essa que eu tô vestindo, que tem uma regatinha estampada. Então, a gente consegue trabalhar, né, bem vestida, continuar elegante, mas já mais arejadinha. E tu sabe, Carol, uma coisa que eu adorei nas regatas da Rigoto, é que elas têm esse tecote levemente em V, que eu acho que favorece muito mais. E isso também alonga aqui o pescoço. É, eu acho que deixa o colo mais bonito, não é? Gente, me digam o que é isso aqui. Se não tá linda essa composição, quer dar uma proposta mais despojada, pode fazer um nozinho na camisa. Ou então usar assim, ó, como um vestido. E esse aqui tem em liso, tem também em outras estampas, não é, Carol? A gente tá trazendo alguma coisa deles com um jantinho de linho também, com camisa, saia ou camisa e bermudinha. E fica lindo, né? Essa camisa aqui, ela já tem, ela já é um pouquinho diferente, porque ela tem esses ganchinhos, tá, no degote. Então, ela já dá, assim, um degote um pouquinho mais aberto, não é, Carol? Isso, se a pessoa quiser deixar mais abertinho também, já dá. Não, e fora isso aqui, ó, gente, vocês não estão enxergando, mas isso aqui, ó, ele já dá um detalhe diferente. A gola também tem um detalhe um pouquinho diferente, numa estampa super tropical. E a gente consegue também colocar. Ai, que bom! Meia manga se quer. Ah, fica magnífico. Ótimo, não, e tecidos super levinhos, perfeitos pra gente, tá super arrumada e bem composta, não é? Olha aqui, ó, essa camisa aqui, tô apaixonada por essa camisa de braderia. Que camisa linda, Carol! Ela é um clássico, né, mas que a gente conseguiu dar um toquezinho bacana nela, porque a gente colocou um punhozinho bem discreto. Bem discreto. Daquilo que a gente tava comentando, de tirar aquele peso da alfaiataria, né, de escritório. E aqui ela tem esse tecote meio vejo, porque ela não fecha, ó, a gente. Vamos falar um pouquinho de rigoto, Carol, até porque eu acho que agrega bastante. A rigoto, ela já tem muitos anos, não é? Isso, a gente tem 33 anos, né, já de existência. Aqui em Porto Alegre a gente já tem 15 anos. E a rigoto é de flores da cunha. Isso, flores da cunha. O que nos orgulha muito, não é? Porque faz aqueles casacos maravilhosos. Isso, e assim, é uma empresa familiar, né, da nossa família. Começou com o meu sogro, que é a alfaiate. Então, isso é uma coisa que a gente leva quase como regra. A peça só vai sair lá de dentro se tiver perfeita, né? Então, assim, é uma coisa que tem que passar pelo aval, né, o crime da família. Mas tá certo, eu acho que é isso que diferencia a marca. E aqui na rigoto a gente tem uma loja num ponto extremamente estratégico aqui em Porto Alegre. Porque é muito fácil pra chegar pra todo mundo. Que é na 24 de outubro, número 1600. Quem passa a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, ó. À direita de quem passa, do lado direito, vai encontrar uma rigoto que é loja de fábrica e que tá esperando por vocês.